Olá, nesta edição do programa TV Empresa vamos conversar com Simone Claudete do Nascimento e Rúbia Mara do Nascimento Plus. Elas são proprietárias, sócias proprietárias da Bem Nutrir Alimentos, empresa que recentemente recebeu o prêmio Jovem Empreendedor da CIB. E vamos falar sobre a empresa e seus produtos. Simone é um prazer recebê-la, Rúbia também, é um prazer recebê-la aqui no TV Empresa. E começo perguntando sobre, bom, você foi minha aluna em administração, já faz um tempo, né? Mas assim, como é que surgiu a ideia, o que motivou vocês a abrirem a empresa? Vocês são irmãs, né? Somos. Somos. Então, já era uma coisa de família, já assim, fazer pão com a avó, como é que é essa questão? Isso, bem com a avó, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, mostrar a nossa empresa, a nossa história, realmente é um prazer estar aqui falando sobre isso, né? E essa receita, essa empresa, na verdade, tudo isso que está acontecendo, esse prêmio, a história, a trajetória da Bem Nutrir, vem desde 2002. 2002 começou a empresa. 2002, na verdade, o início da trajetória. São três anos, quase 14. O início da trajetória. Início. Porque ela, na verdade, constituiu-se como uma pessoa jurídica só em 2007. Certo. E até lá vocês trabalhavam informal, então. Era tudo informal, né? Caseiro, fazia em casa. Isso, é o pai e a mãe, no caso, né? O meu pai, Irineu, e a minha mãe, no caso, né? A nossa. Sim. É, Miria. Eles começaram porque o pai é aposentado, não tinha mais condições daquele salário sustentar a família, né? Nós trabalhávamos, na verdade, cada uma no seu emprego. Eu trabalhava, morava com eles, a minha outra irmã mais nova, Helenice, também. A Rubia já era casada, mas, enfim, ele teve que buscar renda. Certo. Né? E nesse contexto, uma necessidade. Foi, então, empreender por necessidade. Por necessidade. Acontece muito, né? Isso aí. Não foi nada de pesquisa de mercado. Exato. Não. Isso aí. E aí o pai começou se associando aqui na Feira Livre de Blumenau. Lá que começou, na verdade. Ah, então ele fazia os produtos em casa e... A mãe fazia os produtos e o pai vendia. E ele vendia na feira. E assim foi. E lá começaram a surgir, né? Óbvio, os produtos não eram sem glúten. Certo. Não existia esse alimento. Certo. Né? Nós estamos falando alguns anos atrás, né? Em 2002, não sabia nem o que era sem glúten. Exato. Nós não sabíamos o que era. E o pai e a mãe vendiam produtos. Claro que a mãe fazia, né? E o que o pai pegava de algumas cooperativas locais. Uhum. E ali eles vendiam. E lá naquela Feira Livre começaram a surgir pessoas procurando... Porque a mãe fazia muito pão com soja. Certo. A base de soja, né? E naquela época, assim, a soja, ela estava tendo um olhar até de quem fazia... Era adepto à alimentação mais saudável, né? Bem positivo, né? E lá na Feira Livre, algumas pessoas viram que o pão era a base de soja, né? Queriam um pão sem soja. Sem trigo. Sem trigo, somente de soja. Certo. Que é o tal do produto para quem tem intolerância. Certo. O doente celíaco. Cíliaco. E ali, nesse contexto, a mãe também fazendo participações na Pastoral da Saúde, da Igreja Católica, né? Também surgiam esses assuntos do alimento sem glúten, né? Então, juntou-se esses dois fatores e ela começou a testar receitas de criação própria. E nós ali nos bastidores, ajudando a mãe, pesquisando na internet alguma coisa para ela, enfim. E no adesivozinho para colocar no pão, um poderzinho como montar para dar a publicidade na feira. Na feira. Sempre juntos, né? Mas vocês começaram a entrar. Só nos bastidores. Nos bastidores. Só nos bastidores. Porque eu trabalhava fora. Sim, exatamente. Nem morava mais. E dali em diante, a mãe fez muitos testes, né? Eu falo de testes com relação ao pão porque era isso que as pessoas procuravam. Certo. O pão. O pão que, na verdade, o da café da manhã todo mundo quer comer pão. E pão sem glúten não tinha no mercado. Né? E nesse contexto, até a mãe fez N, N fórmulas. Se jogava muita coisa fora. Certo. Não se vendia nada. Né? A gente até brinca, assim, que o pai levava 15 pães, voltavam 20, 30. Porque realmente não vendia nada. Certo. É. Era bem assim. E nesse desenrolar, com sugestões até das próprias pessoas lá, dos consumidores, olha, não tá bom ainda. Não tá bom ainda. A mãe ia melhorando. Melhorando, melhorando, melhorando. Até que ela chegou realmente num produto de sabor. Sim. Que o cliente queria. Porque era isso que as pessoas esperavam. Um produto sem glúten. Porque no grande contexto, como a gente conversou agora há pouco, realmente esses produtos são vistos sem sabor. É. Então o pessoal fala sem glúten, sem lactose e sem sabor. Sem sabor. E nós viemos pra quebrar isso. Porque a mãe realmente, né, nessas tentativas e erros, ela criou uma fórmula que ela foi ao paladar, né, da pessoa. Ela foi ao encontro desse anseio que elas estavam procurando e começou a despontar em vendas, né, Rubem? Sim, é. Sim, é. Sim, é diferente, porque assim, claro, existem hoje na internet informações e também tem outros meios que se conseguem receitas pra um pão desse. Tem, tem. Só que, claro, é um pão, digamos, comum, tradicional. O caso do produto hoje, bem nutrir, naquela época, né, na casa da sua mãe. Não existia nem nome. Quer dizer, o produto veio, foi moldando pelo cliente, né? Pelo cliente. O cliente foi dizendo, ah, não, aqui falta isso, aqui, mais isso, mais aquilo. Num primeiro momento, tá, num primeiro momento, foi realmente o cliente que falou. Exato. Mesmo porque nós também sabíamos que o pão não tava bom, porque se ele voltava, ia com 15, voltava 20, né? Isso, isso. É porque não tava bom. Nós sabíamos que não tava. Mas, assim, o fato, o cliente dizia que não tava bom, porque ele não comprava. Então, no momento que ela viu, que nós víamos acompanhando, né, o pão não tá gostoso, até que ela acertou a receita. E não foi na busca de pesquisa da internet. A pesquisa da internet, que foi feita com ela, na época, que morava junto, era pra saber o que que era essa alimentação sem glúten. Porque não podia utilizar alimento sem trigo, não podia usar um forno, não podia usar utensílio, não podia usar a mesma forma. Então, teve que se separar, criar um ambiente totalmente isolado. Isolado, porque o próprio ar contamina, né? Tudo, tudo. Então, o fato dessa receita ali, esse pão que é feito hoje, é o mesmo pão, é a mesma receita que foi feita lá quando ela começou em, vamos dizer, 2002, alterando, né? Claro, mas eu digo assim, a ideia era a mesma. Bom, aí surgiu a Bem Nutrir, então, você falou em 2007. Aí surgiu a empresa e aí vocês entraram. Isso, na verdade, começou pela Rúbia e o Sandro, né? Que é o esposo dela, em 2007. Tinha também a minha irmã mais nova, que é a Helenice, que também faz parte da empresa. Na verdade, é um empreendimento familiar e assim ele se constituiu familiar, né? E realmente as vendas começaram e foi essa impulsão na questão da gestão, que o pai e a mãe sentiram essa necessidade, que os filhos precisavam vir ajudar, né? É, eles não teriam. Lojas daqui da nossa região começaram a procurar ali na feira para revender os seus produtos. Então, como fazer agora? Nós precisamos emitir nota fiscal, toda aquela parte legal precisava acontecer e assim foi. Então, a Rúbia saiu, né? Eu pedi a conta da empresa que eu trabalhava, né? Saiu com mais de 14, 15 anos de empresa. É. Vamos apostar, né? E assim ela entrou em 2007. Eu ainda fiquei fora, no caso, ainda nos bastidores, dando algum apoio na internet, informática, fazia algumas coisinhas assim. E em 2009 eu entrei. Na verdade, na constituição da empresa como sócia. Sim. Mas sempre a gente esteve, mas eu, meu marido também, o Fabrício, que também dá o apoio na questão, ele é o desenvolvedor dos nossos sistemas, hoje de todo. Então, a família, maridos, né? E filhos, pai e mãe, eles estão unidos desde 2007, 2009, que aí a família se juntou, total. E que a empresa está juridicamente formada. Nós revendemos aí, começamos a ter clientela lá. Ela saiu do âmbito de Santa Catarina e ganhou outros estados, né? Então, hoje a gente distribui em 18 estados, mais ou menos, a nível Brasil. E quantos funcionários tem hoje? São quantos funcionários? Hoje são entre, ele oscila entre 27 e 30, né? 27 e 30 funcionários. Contando a família. Não. Fora a família? Fora a família. Então, são mais, são quase 35 pessoas. É, envolvidas, né? No caso, a minha mãe e meu pai não estão mais à frente do negócio. Ah, sim. Mas a minha mãe, eles são, como dizem os nossos... Conselheiros. Conselheiros, né? Conselho de administração. É, conselheiros de administração. São sócios ainda, mas... E os produtos hoje estão, são todos com essa proposta de saúde. Ou seja, todos são sem glúten, alguns sem lactose, né? Ou todos sem lactose. Todos sem lactose. Todos eles, um produto natural. Bem natural. E que atende especificamente, claro, atende todo mundo que quer saúde, mas especificamente isso é o público celíaco, né? Exatamente. Até... Que hoje em Brunanau são quase 4 mil já registrados. É, alguns índices mostram a nível Brasil que são mais de 2 milhões de habitantes que possuem a doença. Sim. Não existem muitos índices e pesquisas hoje, infelizmente... E é informal, né? É meio na informalidade. As Acelbras, né? Que são as associações de celíacos do Brasil, juntamente com a FenaCelbra, que aí é federativa, elas estão hoje já buscando dados para que a gente possa, né? As indústrias e também a mídia está procurando esse tipo de informação para mostrar que não se tem, né, com algumas pesquisas, né? Então, dados que a gente tem, que é nível Brasil, são em média de 2 milhões de habitantes que possuem a doença celíaca. Fora o que não está dentro dessa estatística, né, prévia. Registrado, né? Registrado. Rúbia, hoje quais são os produtos que a empresa tem? Bom, já falamos bastante do pão, né? Sim. Vamos mostrar aqui, né? Temos aqui uma massa de pizza. Isso aqui é bem interessante, né? É, uma massa de pizza. A massa sem glúten, sem lactose e sem conservante. E sem conservante. Sem açúcar também. E sem açúcar. Detalhe, né? Exatamente. Todos os nossos, todos não, as massas, no caso o pão e o disco de pizza não tem açúcar, né? Temos aqui também, aí tem biscoitos, pães, massa de pizza, biscoitos, né? Está aqui, embalagem bem bonita, né? Na verdade, até a gente pode apresentar aqui já em primeira mão a nossa nova logomarca. Ah, está aqui na embalagem, né? Na bemnutrir. Para aproximar ali. Isso. A bemnutrir, no ano de 2015, contratou uma empresa que está fazendo a nossa nova identidade visual, né? Uma identidade visual bonita, que remete ao nosso produto, que é o produto caseiro, né? De industrialização, mas um produto com originalidade caseira, né? Então, a gente contratou e hoje ele está gradativamente com as novas embalagens. Os pães também vão estar. Bom, e aqui temos também produtos em pacotes, né? Isso, que são as misturas de bolos, que também convém com uma roupagem nova, convém com uma outra embalagem, que já está em processo de... Aí farinha de rosca, né? Que é a parte da esquerda. E o que tem mais alguns produtos, ou essa é a linha? Essa é a linha, né? Essa é a linha dos produtos, é. E todas elas, todos esses produtos têm essa proposta, quer dizer... Isso. É, hoje a empresa está adaptada para esse tipo de produção, né? Sim, exatamente. Porque é o caso de não ter... Nada possui glúten, nada possui lactose. Nada, sim. Alguns têm açúcar ou não? Tem, os biscoitos têm açúcar. São com açúcar mascavo, alguns são com adoçante estévia e com açúcar cristal. O açúcar branco, né? Ok, vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Furby TV, um canal para saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau.